A gente começa o programa com a notícia do torcedor do Botafogo da Paraíba que morreu depois de dar entrada no hospital em Cearamirim, região metropolitana de Natal. De acordo com os amigos da vítima, esse jovem teria sido espancado por policiais militares durante a partida de futebol. Bora ver. Yuri era amigo de Eduardo e também estava na caravana de torcedores. A gente estava na frente do estádio, aí começou a confusão porque os policiais tentaram abordar todo mundo, crianças, jovens, mulheres, e a gente recusou. Daí começou a pancadaria, muita gritaria, não respeitaram as mulheres, as crianças, e começaram a jogar espreito de pimenta, bombas, etc. E foi quando o nosso amigo estava lá, foi covardemente espancado, recebeu uma pancada no peito muito forte e parou de respirar. Eu até tentei ajudar ele como eu pude, abracei ele, tomei tiro na perna por ele e nada foi válido, porque no final a gente perdeu ele. O grupo foi até o Rio Grande do Norte acompanhar a partida do Botafogo contra o Globo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Depois da confusão que resultou na morte do torcedor Eduardo Feliciano Justino da Silva, de 27 anos, o amigo foi até a central de polícia, em João Pessoa, da andamento à denúncia contra a polícia militar do estado vizinho. Eu registrei tudo, toda a ocorrência já foi feita, eu tive que vir aqui porque eu tive que requerer o meu corpo de delito, até porque eu fui espancado também, cacetei teto por tiros, e aí tive que vir aqui, falar com o delegado de homicídios, estou indo para a EML agora para fazer também o corpo de delito lá, terminar todos os procedimentos. No velório, amigos também deram a versão deles do que teria acontecido. A gente estava lá, sentado, na frente do estádio, na cadeira das que estão lá, a gente estava tomando uma, a equipe tinha umas 30 pessoas na frente, quando a gente foi surpreendido por duas barrições que chegaram da BP Choque, aí chegaram já alterados, agrediram quem estava sentado na mesa, inocentes, crianças, espancou alguns, mandaram outros correr, a gente estava alguns alcoolizados, no momento muitos correram, ele infelizmente não correu, aí os policiais avançaram em cima dele, foram três, começaram a espancar ele. A guia de solicitação de exame cadavérico do hospital apontou que Eduardo tinha marcas de contusão no tórax e no rosto, além de intoxicação alcoólica e indícios de uso de drogas ilícitas. Segundo pessoas que estiveram com o Eduardo no hospital, houve intimidação da polícia militar para a produção de um laudo errado. Eu estava conversando com a assistente social, comentando para ela isso, o policial veio e disse que não, que não tinha, que não houve espancamento, que não tocou nele, mas só que houve sim, que ele estava todo espancado. E na mesma hora que lá o médico começou a escrever lá para botando, colocar o resultado que deu, que disse que ia colocar, disse eu vou colocar morte violenta, ele, o policial, na mesma hora gritou o médico e disse que não, que ele não poderia colocar aquela morte violenta porque não existiu. Só que na hora o médico, para não entrar em conflito com a polícia lá, e a gente que estava dizendo que tinha o acontecido, ele disse, o médico disse, não, não vou colocar morte violenta então, para ele ver, e assim, não tem conflito na hora, eu vou colocar uma morte desconhecida, mas foi uma morte violenta. E na hora ele começou a oprimir a gente lá, querendo dizer que não foi a polícia, mas foi a polícia que ainda tentou. Ainda tentou oprimir a gente lá na frente, queria atirar em todo mundo, queria bater em todo mundo em frente ao hospital, a gente amenizando, conversando, e a gente foi fazer uma oração, eles querendo atirar na gente, oprimir na gente, em frente ao hospital. No velório, cartazes pedindo justiça. Em pleno dia dos pais, o pai de Eduardo parecia não acreditar. Torcedores, parentes e amigos fizeram uma corrente de orações. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Nas redes sociais, o Botafogo da Paraíba lamentou a morte do torcedor. A irmã de Eduardo representou a família no pedido de justiça. A morte do meu irmão não vai ficar impune. O laudo, eu não entendo muito disso, mas de preferência saiu, que foi agressão. Então, eu, irmã de Eduardo, hoje eu estou implorando a Deus e a justiça da terra, somente que descubra os culpados. Não só foi um não, foram vários. Só os culpados, porque a dor que eu, irmã, estou sentindo, e meus pais do outro lado, e esses meninos todinhos que estão sentindo a percadilha, não é pequena, é grande. Eu creio, tenho muita fé em Deus, que vai ser desvendada. A morte do meu irmão e os culpados também, presos. Justiça, 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 justiça. Que dor terrível, né? Imagina a sensação para esse pai ter que velar o filho no dia dos pais e pensar que esse jovem saiu daqui de João Pessoa para acompanhar o time do coração que estava jogando no estádio, no estado vizinho, no estádio de futebol, e não voltar para casa. Perder a vida num local que o esporte, a alegria, é que deveria prevalecer. É claro que as circunstâncias dessa morte precisam ser esclarecidas. É um dever da polícia do Rio Grande do Norte. A gente vê essas imagens aí, a gente vê que alguns torcedores correm desesperados no momento da confusão. E a polícia do Rio Grande do Norte precisa esclarecer tudo o que aconteceu aí sem corporativismo. Porque isso é um absurdo. A gente não sabe quando é que a gente pode levar a nossa família para um estádio de futebol e não vai acontecer uma situação como essa. Inclusive, a nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da polícia militar do Rio Grande do Norte. E, pasmem, até agora ninguém respondeu às nossas mensagens, às nossas ligações. E a gente quer uma resposta sim. Nós temos direito a essa resposta. O hospital municipal que atendeu a esse torcedor também não quis se pronunciar sobre o caso. Mas, essas pessoas que falaram aí durante a reportagem, elas precisam ser ouvidas pela polícia. Elas precisam estar dentro dessa investigação. Elas testemunharam aí, de acordo com a fala delas, um abuso de poder dentro dos policiais, dos policiais dentro do hospital também, além de uma atitude ali intimidadora, violenta. É preciso trazer respostas. Inclusive, o enterro desse jovem deve acontecer ainda hoje, por volta das três da tarde, no cemitério da Penha. A repórter Vanessa Braz está ao vivo acompanhando o velório. O velório está acontecendo no bairro do Geisel. Então, Vanessa, traz as informações para a gente. Oi, Karine. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham no Tambal da Gente. Então, Karine, um momento de muita tristeza e comoção para amigos e familiares do Eduardo. Ele tem 27 anos. Ele acabou morrendo nessa partida que aconteceu em Ceará Mirim, entre o Globo e também o Botafogo. Ele, torcedor do Botafogo, estava participando, né, como torcedor dessa partida e acabou resultando na morte dele devido a um confronto que aconteceu lá. O velório dele está acontecendo aqui no Centro Comunitário do Geisel. Nossa equipe está acompanhando. Do lado de fora tem muitos amigos, familiares aqui dentro também, acompanhando esse momento de despedida, de muita emoção e de muita comoção. Eu vou conversar aqui com o presidente do Botafogo, Sérgio Meira, porque o Botafogo tem dado apoio a todos os familiares nesse momento de muita dor, não é mesmo, Sérgio? Exatamente. O Botafogo, toda a diretoria está consternada com esse fato. É lamentável. Precisa ser bem apurado, verificar o que aconteceu. Nada justifica uma violência a esse ponto. O Botafogo colocou toda a estrutura possível. Nós fizemos contato com a família do Eduardo, demos o apoio para a remoção, para os funerais que estão acontecendo. E estamos à disposição, no que for possível, para dar todo o apoio, inclusive jurídico, para que a gente possa esclarecer esses fatos e fazer a justiça que é necessária nesse momento. Infelizmente, esse problema de brigas em torcidas ainda é algo muito recorrente no futebol, não é? Exatamente. A gente sabe das dificuldades que tem. Nós que somos dirigentes, aproveitar, eu acho que até um ponto de partida para se retomar, para se fazer uma grande reflexão dos dois lados. Ao lado dos torcedores, os órgãos públicos, as autoridades constituídas, para que a gente faça isso aqui como um marco, para que a gente possa trazer a paz para os estádios. Muito obrigada, então, pelas informações. Karine, eu conversei com a irmã do Eduardo Feliciano, ela disse que será ainda buscado um advogado para que possa acompanhar esse caso e que todas as investigações possam ser feitas para poder esclarecer o que de fato aconteceu, o que culminou na morte do irmão dela. Então, a gente está acompanhando aqui esse velório e a partir das três horas da tarde vai acontecer o sepultamento. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Parabenizo aí a diretoria do Botafogo da Paraíba que está se solidarizando com esse torcedor que perdeu a vida de forma tão trágica. Durante uma partida, gente, que deveria ser de festa, o Botafogo ganhou essa partida por 3 a 0. Então, era para ser uma noite só de alegria para o torcedor do Botafogo e, na verdade, eles estão aí chorando a perda desse jovem de apenas 27 anos. E está aí o presidente do Botafogo da Paraíba, Sérgio Meira, que está oferecendo essa assessoria jurídica para a família, que vai acompanhar de perto essas investigações e fazer o que for possível, né? Para que essas pessoas que participaram desse momento sejam identificadas e que sejam responsabilizadas. Porque, como o Sérgio Meira falou aí durante a reportagem, nada justifica uma violência como essa. A gente sabe que, muitas vezes, controlar uma torcida não é fácil. Mas a polícia militar, ela tem que ser treinada para isso, para conter aquela multidão sem ferir ninguém. Para isso existe aí spray de pimenta, gás lacrimogênio, várias armas que não são letais e que servem justamente para conter uma multidão. Não foi o caso. Esse jovem aí, ao que tudo indica, pelo relato das testemunhas e até pelo laudo que vem aí do hospital, ele foi espancado. E a polícia do Rio Grande do Norte, simplesmente, ainda não se pronunciou sobre esse assunto. E se pronunciar sobre esse assunto não é favor, não. É obrigação. Então, é muito importante essa assessoria jurídica que o Botafogo da Paraíba está oferecendo à família para que eles encontrem a verdade sobre essa história. Alguém que possa acompanhar de perto essas investigações para que não haja aí um corporativismo, né? A polícia querendo proteger a própria polícia e não trazer a verdade à tona. A gente quer respostas e a gente vai acompanhar de perto essa história. Agora nós vamos falar, gente, sobre... ... ...